Fala meus bonitos, sejam bem vindos a segunda parte da nossa lore detalhadíssima de Elder Ring onde o objetivo é fazer uma gameplay do começo ao fim, pegando algumas partes, editando e eu narrando por cima contando a história e os acontecimentos do game já tivemos a nossa primeira parte que está aqui no canal, onde nós abordamos o início de tudo falamos sobre Liurnia em geral, o mapa em si, alguns monstros, NPCs, o castelo de Moni no sul e agora vamos continuar a nossa segunda parte por Liurnia, finalizando com o Godric onde a gente vai terminar toda a Liurnia aqui na nossa lore então antes de mais nada, deixa aquele seu likezão porque é um vídeo que dá muito trabalho então apoia a gente, compartilha esse vídeo também e vamos nessa para o nosso vídeo Ao descansarmos numa fogueira, Melina aparece e diz que estava testando a gente embora o cavalo Torrent confiava na gente, ela ainda não porém, por agora já ter confiança o suficiente, ela nos diz que já podemos visitar a Mesa Redonda A Mesa Redonda é uma réplica de um local que existe na cidade de Leidel, a capital real um local que era usado para discutir assuntos da Ordem Dourada, dos semideuses entretanto, esta é uma réplica que está localizada em um outro local no espaço sendo possível acessar apenas com convite de donzelas acredita-se que esse local foi criado pela grande vontade para poder reunir os maculados em busca do anel prístino aqui podemos ver uma grande orientação da graça, mostrando a grande influência da Tervore nesse local inclusive esse local pode se localizar dentro da própria árvore já que quando ela queima mais para frente na história, aqui também começa a pegar fogo o local de audiência dos dois dedos está fechado, pois precisamos nos provar ainda como maculados entretanto, vários outros maculados estão nesse local, e um deles é Gildon Alfinir o conhecedor de tudo fazia um tempo que um maculado iria aparecer naquele local de acordo com ele entretanto, ele não te dá muita bola ainda, diz que você é apenas um visitante Gildon é um estudioso, e seu objetivo é acumular conhecimento ser conhecido como um sabe tudo, ele é basicamente um líder da mesa redonda e também quer se tornar um Elden Lord, inclusive é um dos mais cotados para esse feito detalhe, a armadura e o capacete do Gildon é feito de olhos e ouvidos mostrando que ele está observando e escutando tudo o que acontece nas terras intermédias isso porque existem inclusive espiões dele espalhado por aí ele é realmente quase que uma rede de informações aqui a gente conta também o irmão Corrin, que ele é dedicado à graça dos dois dedos eles nos ensinam encantamentos e desejam aprender mais sobre a Ordem Dourada que compõe ali até os semideuses e ele quer se tornar um conselheiro do futuro Elden Lord conhecemos Fia, que nos oferece um abraço e aí, consequentemente, tira um pouco do nosso HP Dialus, que procura uma mulher chamada de Lânia que é uma serva de sua casa encontramos aqui Di, uma pessoa conhecida por caçar aqueles que vivem na morte a gente vai falar disso já já encontramos Xenia, uma figura misteriosa e de zero palavras temos também o Ferreiro Hilg ele tem a mesma maldição dos bastardos ou Miss Begotens ele teve algum tipo de contato com o Crisol ele está acorrentado e seu objetivo é forjar uma espada que possa destruir os deuses a própria Marika o ordenou a isso ele tem esse grande objetivo em mente eu acredito que Hilg terá algo sobre ele na DLC mas sobre o fato de ele criar armas pra matar deuses seria esse um destino? ou Marika previa que uma hora algum Tarnished iria matá-la? já que, bem, ele upa nossas armas e querendo ou não, a gente vai alcançar nossos objetivos pois com a arma upada dele, a gente vai de fato matar um deus se você zerar o Elden Ring e como eu falei, existe uma sala fechada aqui onde ficam os dois dedos só que a gente precisa se provar primeiro pra essa sala aqui abrir muito desses NPCs aqui, a gente vai falar depois porque vai ser o momento mais apropriado pra eles então eu só dei uma apresentação bem breve sobre eles ainda em Ingrave, a gente encontra Selen uma feiticeira de Raya Lucaria que utiliza uma daquelas máscaras de pedra ela nos ensina magia mas tem muitas coisas obscuras sobre essa personagem mas esse ainda não é o momento da gente contar na floresta, perto do Fort Rite a gente escuta alguns uivos de lobo ao perguntar pra Kalel, o mercador ele nos diz ser um conhecido e mostra um gesto, que é o estalar os dedos a gente consegue contatar essa criatura assim, voltando ao local conseguimos contatar e conhecer o Blight que diz estar atrás de Daryl que é um cara que é conhecido como um traidor e ele fala que pode precisar da nossa ajuda mas ao surdo em Ingrave nós encontramos uma daquelas prisões eternas que eu já expliquei o que são e podemos chamar o Blight pra ajudar a gente contra Daryl e assim a gente pode derrotar ele mas quem é esse Daryl? o Daryl é conhecido por ser um cão de caça cão de caça são várias criaturas que aparecem aqui nas terras intermédias mas a gente não tem muita informação de quem Daryl especificamente é a gente sabe que ele é um traidor os cães de caça são seres que não falam talvez tenham a língua cortada ou algo do tipo e eles são conhecidos por serem ótimos rastreadores a sua missão é buscar um mestre uns até morrem procurando um mestre outros encontram e quando eles encontram um mestre que eles querem seguir eles vão seguir esse mestre fielmente até a morte alguns até ficam do lado de seus mestres mesmo após isso eles são realmente paralelos a cães como diz o nome cães de caça que ficam como seu dono ali pra sempre o Daryl provavelmente traiu seu mestre e por isso o Blight quer eliminar ele ele foi preso mas isso não era o suficiente ele precisava morrer será que Daryl ele servia a Honey e traiu ela por algum motivo? já que a gente tem uma ligação do Blight com a Honey enfim isso daí a gente só vai ficar na margem da especulação mesmo Blight diz que se você encontrar um ferreiro fale que você encontrou ele e que ele tá em dívida com você e agradece e fala que vocês devem se encontrar em breve lá pra Raya Lucaria indo mais a leste de Lengrave a gente encontra alguns seres bem estranhos que são caveiras que nascem do chão e elas aparecem muito próximos de cemitérios além de um marinheiro fantasma o marinheiro de Tibia que invoca mortos esses mortos são chamados daqueles que vivem na morte que o D nos conta lá na mesa redonda o que são essas criaturas? quando Godwin, o semideus, foi morto a sua alma pereceu mas o seu corpo foi enterrado nas raízes da térvore e isso acabou gerando um efeito criando as raízes da morte o ciclo de vida-morte é meio obscuro aqui mas o que a gente entende é que a térvore retém as almas quando a gente morre e o corpo perece seguindo aquele ciclo normal mas com Godwin isso não aconteceu ele teve a sua alma simplesmente eliminada sua alma não foi coletada pela térvore diferente de quando, por exemplo, a gente derrota um semideus a gente tem a lembrança dele que é uma lembrança marcada na árvore isso possivelmente não rolou então Godwin, basicamente, ele morreu apenas em alma mas o seu corpo ainda está vivo ele não segue aquele ciclo padrão de você morrer, se decompor isso porque, embora sua alma tenha ido embora o seu corpo não acompanhou esse processo de morte basicamente é um morto vivo então, pelo fato ainda disso ter acontecido e ele ter ficado próximo a raízes da térvore um efeito aconteceu acabou infectando as raízes da térvore e isso aconteceu por toda a terra intermédia isso acabou criando a tal das raízes da morte e esses seres que vivem na morte apesar de já terem possivelmente as suas almas absorvidas pela térvore os seus corpos ainda são capazes de atacar de se movimentar eles são basicamente zumbis a gente encontra os marinheiros de Tibia aqui e eles controlam por algum motivo esses seres mas os próprios marinheiros eles não são criaturas que vivem na morte embora eles possuem essas raízes é um conceito bem obscuro que eu acho que ainda a gente vai ter um pouco mais de explicação sobre ela inclusive os mausoléus que eu expliquei no primeiro vídeo eles podem ter uma relação com isso os mausoléus são semideuses ali ou filhos de Marika que foram mortos mas eles tem ainda o corpo só que os mausoléus parecem ser uma forma de evitar que isso aconteça porque são criaturas andantes e eles não tem contato com o solo dá a entender que ter um contato com o solo quando a pessoa morre apenas de corpo pode criar alguns efeitos indesejáveis e foi isso que aconteceu com Godwin quando a gente derrota o marinheiro de Tibia a gente vai pegar essas raízes da morte que infectam as terras intermédia e ao falar com o D ele vai apresentar pra gente o Gurank que é uma besta que devora essas raízes da morte mas a história de Gurank ela vai ficar um pouquinho pra depois um pouco mais a leste quase na divisa com Kaelid encontramos um jarrinho preso Alexander a gente pode ajudar ele a sair daqui ele nos agradece e uma amizade meio que se forma aqui Alexander diz que está numa aventura para se tornar um grande campeão e diz que vai para o castelo da Juba Vermelha onde terá um grande evento em Kaelid então nos vemos no futuro amigo próximo onde começamos a nossa jornada em Engrave encontramos um grande dragão o dragão Agil os dragões eram criaturas que viveram antes mesmo da árvore em algum momento houve até uma guerra contra esses dragões hoje eles vagam pelo mundo sem guia e nós podemos coletar os corações deles para podermos nos apresentar a comunhão do dragão e assim obter poderes dracônicos próximo desse lago nós somos invadidos por Nerijus um NPC que faz uso de uma arma de sangue e presta serviços ao Lorde do Sangue que é algo que veremos mais no futuro nós somos auxiliados por uma pessoa conhecida como Yura ele veio de uma terra muito distante localizado fora das terras intermédias um local onde vivem pessoas parecidas com samurais ele é caçador de pessoas como o próprio Nerijus que são os dedos de sangue por isso que ele te auxilia o maior objetivo dele é procurar uma pessoa conhecida como Eleonora que é conhecida por ser a mais forte dos dedos de sangue e isso é uma história que vai se desenrolar bem ali diferente e mais pra frente do game próximo aqui temos uma caverna onde encontramos alguns baús e logo somos surpreendidos por ele o deus Pétias aqui nós podemos ter uma luta super intensa com ele ou você matar ele sem querer e ter que quitar do jogo o mais rápido possível para ele não morrer dependendo o Pétias vai pedir arrego e vai pedir para ter misericórdia com ele você pode fazer isso ele vai se apresentar como um vendedor e vai vender alguns itens para você até você cair numa armadilha dele de novo bem, o Pétias é conhecido pela From Software de ser uma pessoa traiçoeira aqui ele tem uma certa ligação com o local conhecido como Mansão Vucânica que é um local onde a gente vai explicar bem mais pra frente e a ligação do Pétias até lá nós vamos encontrar o Pétias algumas vezes no caminho onde ele vai falar com a gente ou até trollar a gente mas fora isso não temos nada de muito absurdo aqui agora finalmente vamos para onde Godric está a gente já explorou tudo em Ingrave o castelo Tempezuel no caminho encontramos uma prisão com o cavaleiro do Crisol esses cavaleiros representam uma espécie de energia vital que veio no começo da Tervore é uma forma primordial da árvore eu já mencionei os Misben Gotens aqui que eles foram atingidos por esse Crisol e meio que se tornou uma espécie de maldição entretanto esses cavaleiros não eles usam até aspectos desse Crisol como magia como as asas e o rabo não se sabe porque ele foi banido pra cá mas no passado eles serviam a Godfrey o primeiro Alderlord então essa característica do Crisol tinha ao mesmo tempo algo de aliado com a Ordem Dourada próxima a entrada do castelo a gente encontra Roderica uma moça que diz ter medo de ser enxertada isso porque vários homens que vieram com ela sofreram desse destino eles foram pegos por Godric seus bracinhos e pernas agora serão parte do corpo dele ela pede pra você encontrar um item pra ela no castelo que representa essas pessoas que morreram pra Godric aqui chegamos na entrada do castelo o lugar tá cheio de barricadas cavaleiros de Godric, armas de defesa uma guerra rolou aqui a gente consegue perceber isso durante todo o percurso durante a nossa viagem essa guerra possivelmente foi contra a Malenia como sabemos Malenia lutou contra Radan e o Radan está localizado em Kaelid que fica a leste de Lengrave pra chegar em Kaelid a gente precisa passar por Lengrave então Malenia passou por aqui e em um momento ela encontrou Godric só que Godric né, meio que zombou dela enfrentou ela, foi derrotado implorou pro perdão beijando os pés de Malenia e Malenia deixou e foi embora dali aqui na entrada somos emboscados por Margit o mau algoro Margit é um dos filhos dos semideuses mas ele nasceu amaldiçoado com a conhecida maldição do algoro onde espinhos crescem pelo corpo ela pode ter um paralelo com a maldição dos misbengotes e do Krizol assim como a sentinela da Tervor no começo ele está aqui pra impedir que mais maculados tenham chance de se tornar Elden Lords já que Margit tem uma conexão com Leidel a capital e os sentinelas das Tervores também pode ser que talvez ele também tenha sido responsável por enviar aquele sentinela lá no comecinho do jogo pra gente ao derrotarmos a gente ouve a voz dele ou seja, ele ainda não foi morto e a gente vai encontrar e descobrir muito mais sobre ele mais pra frente chegamos então na entrada do castelo aqui com a defesa bem alta o castelo não tolera invasores e todos derrotados são levados pra Godric para se tornarem enxertos ao lado da entrada encontramos Gostok que é um guarda do portão ele nos avisa que ir pela frente é perigoso e nos diz para contornarmos o castelo o Gostok é um pebleu dedicado a Tervorin já que o cordão que ele carrega é um símbolo da própria árvore e simboliza uma espécie de adoração ele é servo forçado por Godric ele não gosta de servir a Godric mas ele não tem muita opção e no tempo vago ele vai lutear corpos que faleceram no castelo e vai vender os seus itens inclusive você vai perder parte das suas runas quando você morrer dentro do castelo isso porque eu gosto que ele também vai pegar ali as suas runas quando você morrer o castelo está cheio de criaturas desde os próprios plebeus que defendem ali que acabaram ficando por ali até cavaleiros e guerreiros de Godric o castelo inclusive ele fica no topo de Ninggrave esse local ele pertencia a um antigo rei mas Godric o tomou durante a sua fuga da capital quando o other ring se quebrou assim ele se apossou do castelo e começou a se enxertar com braços e pernas a fim de se tornar mais poderoso entretanto algo está acontecendo no castelo e o castelo está sucumbindo vários espinhos estão crescendo por ele não apenas pelo castelo mas nos seus cavaleiros também pois no fundo do castelo algo obscuro nasceu se entrarmos pela frente do castelo veremos o ataque de vários guerreiros e encontramos até um leão guardião essas criaturas podem ser da mesma raça da fera de Godfrey mas eles foram afetados pelo crisol e foram usados como protetores com lâminas sendo colocadas em suas patas eles possuem chifres que é característica desse crisol eles podem ser que são leões daquela espécie que talvez até nasceram com a maldição do algoro e eles são encontrados não só aqui mas como vários locais pela terra intermédia falando até nessa maldição do mal algoro já encontramos o Morgoth e esse leão nós encontramos também os mal algoros que são criaturas mesmo que tem chifres por toda parte do corpo aqui encontramos um que tiveram seus chifres removidos isso porque muitos tinham aí os seus chifres tirados porque era uma espécie de maldição e muitos acabavam morrendo por causa disso no castelo nós encontramos a cozinha que é onde Godric guarda os braços e pernas de pessoas que eles pegaram no castelo ou que ficavam zanzando por aí principalmente os maculados são feitos para servirem de enxerto tanto para Godric quanto para aqueles seus minions ali todos enxertados inclusive tem um aqui encontramos também a possível sala ou escritório de Godric e num baú encontramos a tanguinha que ele usou para se fingir de mulher e assim conseguir fugir da capital para vir para o castelo maravilhoso né no castelo encontramos itens associados a pele divina também que é um grupo que a gente vai encontrar mais para frente mas em suma a vontade deles é utilizar uma chama negra que serve para matar deuses e em algum momento Godric planejava estudar essas criaturas para poder ter como uma espécie de arma talvez para os semi-deuses na igreja do castelo encontramos Roger um feiticeiro que está buscando mais conhecimento ele diz para não ficarmos aqui pois os maculados são caçados por Godric para virar enxerto ele fala que também é um maculado mas que a graça abandonou ele e não guia ele mais diferente da gente ele vende até umas magias aqui para a gente e depois ele vai para a mesa redonda no castelo podemos encontrar o item que Roderick nos pede em meio a pilha de possíveis Tarnsheds pegos por Godric eles irão ser enxertados e eles possivelmente vieram para cá com Roderick também encontramos os jarrinhos versões miniaturas do Alexander o que será que são esses jarrinhos? bem, os jarros são criaturas que vieram à vida a partir de pedaços de seres vivos dentro deles Alexander por exemplo foi um jarro feito de carne de guerreiros e um guerreiro muito poderoso inclusive isso explica o tamanho de jarros uns grandes, outros pequenos depende do conteúdo eles andam pegando e coletando o resto de pessoas para colocar nos seus recipientes uns ganham até consciência e capacidade de falar os jarros possuem um poder mágico dentro deles que é como se fosse a forma de selar esses jarros e por isso acaba tendo bom valor esses jarros eles acabam sendo alvos de caçadores por causa do valor agregado que eles tem coitados a gente não sabe como esses jarros surgiram a teoria são duas para mim primeiro que eles podem ter sido criados em Raya Lucaria pelos magos porque a gente encontra muitos jarros aqui e eles possuem uma camada de magia dentro como eu falei outros acham que eles eram utilizados em uma espécie de ritual onde guerreiros ou pessoas que morriam eram colocados dentro desses jarros e colocadas para ficarem próximas à árvore a gente encontra muitos jarros próximos àquelas térvores menores isso pode ser uma espécie de funeral porque muitos eram enterrados perto das térvores porque as suas almas eram levadas para lá e eu acredito que eles tinham uma crença onde que mais perto da térvore mais fácil a sua alma conseguisse chegar até lá e aí talvez por alguma espécie de interferência ou pela quebra do Elden Ring esses jarros acabaram ganhando vida consciência e até poder de falar mas o que diabos tem abaixo desse castelo que é obscuro e eu falei ao descermos ao castelo encontramos um espírito da árvore corrompido e logo em seguida um rosto gigante esse rosto é a origem dos espinhos do castelo a gente consegue ver alguns espinhos saindo por ele rostos desse tipo são ligados por aqueles que vivem na morte na verdade eles são Godwin partes de Godwin que floresceram o semi-deus morto o seu corpo se espalha por toda a terra intermédia já que está conectado com as raízes da térvore e assim como a térvore brota em diversos locais essas raízes também possuem essa capacidade eles podem ter a ver até com o corrompimento da térvore por isso que a gente encontra esta versão da térvore ali corrompida antes os galhos pequenos eles são encontrados e a gente ganha sementes neles esse espírito pode corromper esses galhos ou as sementes tanto que quando a gente derrota esses espíritos eles também dropam as sementes para a gente upar o nosso frasco possivelmente eles foram afetados de fato pelas raízes da morte o castelo todo possivelmente seria tomado e Godric talvez derrotado ou consumido por Godric no fim a gente nunca vai saber porque a gente vai agora chutar o popozão enxertado do Godric próximo à arena do Godric encontramos Nefeli uma guerreira que está aqui amando do seu pai e fala que vai nos ajudar a derrotar Godric a história dela fica um pouquinho para depois e finalmente encontramos Godric ou enxertado ele diferente dos outros semi-deuses não é filho direto deles talvez neto ou até mais distante por isso ele é considerado o mais fraco e seu sangue divino é bastante diluído ele é até mesmo considerado covarde por isso Godric quis tomar o Edering para ele para se provar ser um poderoso guerreiro e anexar parte do corpo de guerreiros aumentaria sua força e assim ele se tornou enxertado ele saiu da capital para o sul com alguns guerreiros que abandonaram a capital junto com ele encontrando aqui em Lingrave um refúgio principalmente fugindo de Radan e assim ele acabou tomando o castelo para si Godric chegou a insultar Malenia como eu falei e foi derrotado por ela beijou os pés de Malenia e pediu misericórdia Godric tinha possivelmente uma grande admiração por Godric o seu machado tem um símbolo que representa ele o primeiro Alden Lorde o Godric então luta com a gente utilizando a cabeça de um dragão como enxerto para potencializar ainda mais os seus poderes mas logo é derrotado assim perdendo a sua runa que foi pega durante o estilhaçamento do Elden Ring esta é a nossa primeira runa e o nosso primeiro passo para se tornar um Lorde Pristino e meus queridos concluímos aqui basicamente a nossa saga por Lingrave agora o nosso próximo rumo é chegarmos a Liurnia onde iremos descobrir um pouco mais sobre Raya Lucaria Honey e muitos e mais mistérios que envolvem Elden Ring então não se esqueçam como eu pedi para vocês deixa aquele seu likezão para ajudar divulga esse videozinho aqui é que eu quero tentar fazer tudão não sei se eu vou conseguir fazer tudo antes da DLC mas espero conseguir cobrir bastante disso vou ver se eu consigo no próximo vídeo inclusive abordar a Liurnia por inteiro ou parte dela por inteiro até que a gente precise voltar na lore mais avançada mas por enquanto é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau tchau